Yes, 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 yes. Começando, começando a nossa luta, mais um dia, mais um dia de labuta. Começando, começando nossa peleja, eu espero que você também esteja muito bem. Boa, 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 boa. Spy Rander, Spy Rander, fraca essa Spy Rander, hein? Fraca demais, meu Deus, como é que pode? Tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, acompanhando o saci. Tem alguém aí, tem alguém aí. Tem que estar Elite Hill de novo. Elite Trail, Elite Trail. Canevali, tudo bom? Marcel Kidios, tudo bom? Perry Rodrigues, tudo bom? Volney, Volney Valentines, bonito. Azor SK, Rodrigo, Rodrigo. How for real? Denis Bloods Boardes, como é que está Denis Bloods Boardes? Deixa eu colocar os alertas aqui, porque senão não dá certo. Aê, está aí, espero que a internet colabore hoje. Já está acostumando, a internet já está acostumando com a casa nova. Com a casa nova, com a internet nova. Nudless. Renato, cortou o cabelo? Não, na verdade não fui eu. Foi uma pessoa denominada cabeleireiro. Grande cabeleireiro, aliás, hein? Um grande abraço para o cabeleireiro. Eu não sei o nome dele, mas tudo bem. E aí, Lenilson? Pô, não revejo as gameplays antigas não, porque é vergonhoso. Kawan Rodrigues, tudo bom? Perry Rodrigues, melhor detonado de DS1? Ou é do... Do Raul Maromba, que foi do remaster, ou Ivo Gilberto? Um dos dois. Firmeza Z22, sem problema, cara. Relax mesmo. Relaxa na bolacha. Tá tudo bem. Pô, obrigado Nudless. Eu sempre corto careca. Porque como eu já não tenho muito cabelo, aí já fica melhor, né? Já assumi a careca e pronto. Vinicius Gamer, tudo de boa? Suave Kawan, suave. YoshiCity. Opa! Olha o Zast aí. Fala Zast. CSACR, tudo bom? Obrigado Dovakin, Dovakan, Dovakinto. Aqueles vídeos do DS3 ficaram engraçados pra caramba. Qual sobrevivendo lá no... em Anor Londo? Vinicius Gamer, obrigado. Brian Golguinha, Brian Golguinha. Tudo bom Golguinha? Ah, eu mesmo não podendo sair, eu saí, né? Heime. Que legal esse cosplay de Heime. Cavaleiro de la Fumaças. Deixa eu pegar, cara. Ai. Não peguei, não. Fui pego. Eu acho que eu vou apanhar pra esse Heime, viu? Uxi! Ah, cara, que backstab é esse que não foi? Essa aqui eu não vou postar no canal, não. Essa aqui... Vai ficar só aqui, hein? Hehehehe. Cara, é bom. Tem que trocar de arma. Vamos ver aqui uma arma melhor. É... Esse Heime tá embaçado. Muita estratégia. Aí, o meu acertei. Boa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Boa. Boa. Valeu, texugueiro. É nóis. Obrigado aí pelo elogio. Vou testando a nova careca. Só ver na hora certa de atacar. Vou colocar aqui, sabe o quê? O anel da princesa do sol. Hehehehe. Se você pega mais um combo dele, eu tô lascado. Vai. Try Hard Master. Ele não ataca com a... Com a arma grande, ó. Porque quando ele ataca, ele toma. Hehehehe. Essa luta aqui é dos campeões. Tá dando muita roladinha R1, né? Eu acho que chegou a hora de punir. Vamos ver, vamos ver. Se eu tento fazer isso. Toma o Cajibrina. Não aguentou. E aí Jéhehehe. Jé, 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 jé. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Fala Gurza Me pegou mesmo Semi bugado Você vai pra onde Gurza? Você ta meio doido cara Esse Gurza ta muito maluco Vai aonde Gurzinha Vai ficar brincando de tiro alvo aqui comigo Cadê a mana? Mana não é infinita não rapaz Pronto puxou a espada Agora vem Mas a espada dele parece ta um pouco lenta Sei lá Eu acho que o Gurza é um bom candidato Pra jogar daqui não? Eu vou fazer uma coisa bem arriscada Mas vai ser Uma trollagem Eu vou deixar ele quase me matar Eu vou atrair ele lá pra baixo Eu ta com a força Será que eu peguei aqui Ta aqui ta aqui o talismã Ele vai ficar bem doido Ai meu Deus Ai meu Deus Ai to morrendo Ai não é possível Vamos correr, vamos correr Isso garoto Falou Gurzinho Trollado com sucesso Trollado com sucesso Trollado com sucesso Good fight Trollado com sucesso Trollado com sucesso What the hell? O que que foi isso? Ele veio muito seco Coitado Coitado né Não merecia uma coisa dessa não Trollado com sucesso Trollado com sucesso Trollado com sucesso É minha mesmo Ai 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 Essa foi boa Essa foi boa Mais dois aqui Mais dois aqui Puts Essa doeu Estão na minha maldade Colocar um buff Colocar um buffzinho Deixar a arma azulzinha Eu gosto desse buff Só porque a arma fica azulzinha Eu não to nem ai Para o dano dela Jaca Jaca Fala ai jaca Se eu derrotar O mar cagado daqui Cadê o mar cagado? Oh 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 Pega ele Rattori Hanzo Nossa Tá afundando o botão ali Da roladinha Boa luta Hans E cadê seu amigo? O cara sumiu Ele morreu é Acho que ele morreu Eu nem percebi Boa luta Boa luta Morreu pro mar cagado? Não tinha visto Infelizmente DSNZ1K4 Vim aqui pra te falar Que tem uma aqui de Dark Souls 2 Color of the Forest sim Que eu comprei na nuvem E queria dar essa chave pra você Pra fazer um sorteio aí com a galera Se você tiver interesse Encontre em contato Comigo por uma dessas plataformas Steam Ou pelo Discord Pão de forma Tem como você mandar uma mensagem por aqui? Manda um sussurro aqui no Aqui pela Twitch mesmo? Tem como? Se puder É que a Steam bloqueou aqui a mensagem Tem como você colocar seu nome que tá na Steam pra mim? É pão de forma mesmo? Pessoal, mais um anunciozinho aí pra nós Pão de forma Pão de forma Ah, beleza A gente procura aqui Procura aqui, tá? Agora 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 Onde é que eu procuro pessoas? Aqui Buscar pelo nome Pronto Pronto Tá adicionado aqui, meu querido Valeu mesmo Cadê? Cadê os gank? Tá faltando gank Eu tô percebendo isso Cadê? Cadê Kuyuya? Pô Kuyuya só aparece no canal Kuyuya proibido aqui na live Proibido A gente só vê a carinha dele quando vai dar load game Quando vai carregar o personagem Aí a gente vê Mas não pode abrir Só pode olhar ali a carinha dele Amadeus Vult Amadeus Vult Que nome legal E aí, bichão Suave Hã? Tem um amigo junto What? Trollagem monstra Que isso, meu pessoal Usou a semente, ó Não tem problema Use sua semente Aqui não tem inimigo mesmo Ensinamentos De Arnaldo da Esquina Dá tempo de passar um serol Essa aqui Resina de pinho humano Chegou o gank É um gank É um gank de dupla E aí, ninguém vai vir não? Vou esperar passar o efeito da semente Aí eu vou pra lá Ele sabia que eu tava aqui Hahahaha Boa, boa Passou o efeito Espírito Azul foi invocado Colocado Olé Piriba Piriba Esses aqui tão muito preparados É melhor tentar pegar o azulzinho Separado deles O azul deve tá por aqui Vamos ver se eu acho Obrigado aí Obrigado aí DSN Zika Valeu por mandar aqui Obrigado mesmo Cadê o azul? Ali o azul O azul tá com o pessoal Que arma seria melhor contra esse pessoal? Talvez... A massa? Acho que a massa pesada vai bem Vamos junto, vamos junto Oita nóis O bicho tá pegando Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Turmeu? Mas já Tem hora, não sei Entendi E o meu prato? Não sei, irmão Tem três pessoas aqui Nossa, porque que os caras não reagiram? Jesus Cuidado Cuidado Todo mundo tacando coisa em mim Muita hora nessa calma Olha, ele caiu Os outros caíram junto Ô louco, que doideira é essa? Vamos nos recuperar Nos recuperar Colocar uma arminha diferente, vai Ganquezinho tenebroso Olha o nível do gank Olha o nível do gank Jesus Olha, tem um deles que consegue curar todo mundo É o Fisco Fisco é um bom jogador Tá ajudando toda a trupe Ai, mais cagado Cola aí, mais cagado Ai, mais cagado Cola aí, mais cagado Esse pessoal tá semi com medo da minha pessoa Olha que eu não tô nada agressivo Tô sofrendo Tô sofrendo por mais cagado Valeu, mais cagado Olha só, o cara puxou 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 um milagre ali no meio do nada Que doido Esse aqui é o host, ó Amadeus Volt Ele é o objetivo Ele é o objetivo Boa Aê Matou Vai O azulzinho tá quase indo Tava quase indo Passar mais um buffzinho Vamos ver Resina de pinho negro Bom, na live de ontem eu morri mais ou menos aqui Numa área bem parecida Numa área bem parecida Então eu já fico esperto E aê Fisco Fisco desistiu Eu acho que ele pensou Tá dando muito trabalho Melhor desistir logo de uma vez Que aí eu já continuo farmando As minhas orelhinhas Oxi O Senna voltou pro mundo Só falta o host Cadê o host? Foi abandonado Não creio Ah, foi carregar o Estus Verdade Bem pensado Bem pensado Se ele foi carregar o Estus Deve estar lá no começo Não vi nenhum indício do host Tá aqui? Pior que foi carregar mesmo, hein? Backstab no Deus Volt Eu vou colocar todos os meus esforços em... Arregaçar mesmo Arregaçar mesmo o host Que é o Deus Volt Porque o outro vai ficar recarregando o Estus Estou no SL65 Tem que tirar o cabra da porta ali, ó Olha só Que perigo Olha só Boa Boa Tá indo muito bem Desde que voltamos pra cá A luta tem... Tido um bom resultado Tem que ver Tem que continuar a? Certo um... Vai... E aí... O mago ele perde a mira Facinho, eu chego mais ou menos aqui e ele perde a mira Eu queria ter um mago assim pra me ajudar também Ih, chegou o azulzinho Será que tá aqui o azul? Aqui, vou tentar lutar com ele aqui mesmo Seren Tem que ficar de olho no reforço Tomara que o azul faça azulidades Olha lá Olha o reforço Que isso, meu povo O mago tá lá na porta Será que eu vou lá lutar com o mago? Se eu for pra lá, eles vão me seguir E aí E aí E aí E aí E aí Aí garoto Derrotamos a Azuleta Boa luta Vamos voltar pra lá de novo A Azul fez a Azulidade Como sempre me deu Estus Estou com 6 Estus de novo Estou com mais Estus do que O Host provavelmente Ele gastou muito Estus já A não ser que o amigo dele esteja dropando Sig Brawl pra ele Tem chance Essa luta vai ter 3 horas Valeu Panda do Futuro Pelos beats Grande abraço Esse Deus Vult tem muito Estamina Bom backstab Bom backstab Sai da frente Rapaz Chupa essa manga Que é de 1 Altif 4 Altif 4 Meu Deus Ai meu coração Ai meu coração Cara como é que pode O cara desistiu What the hell Vitinho até chorou ali Meu Deus Meu Deus Que luta semi-infinita Que luta semi-infinita Desistiu Não tinha o que fazer Que invasão Ai meu pessoal Maior Altif 4 Da história Dos videogames Meu Deus Cavaleiro 7 e 4 Beleza Essa provavelmente Vai pro canal Provavelmente Depois eu vou baixar A live e cortar Essa parte Meu Deus Como é que pode Pursor não ficou surpresa Pô Palhaçada Pessoal Já volta aí Já volta aí Fiquem aí Só vou colocar Um intervalinho rapidinho Beber uma água ali Tchau 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 Meu Deus Não acreditam A arma tá no mais 6 Tá nível 65 E a arma no mais 6 Ó pra quem não viu a build ainda Eu investi bastante no vigor Principalmente né Pra sobreviver Tirar essa anel aqui Pra mostrar direito 33 de vigor 12 de fortitude 40 de força E 17 de destreza Por que que eu tô com 17? Não era pra tá 16 E 12 de fé Pra usar a força também É isso aí É uma build boa É uma build maravilhosa E aí Armening Tudo bom? Tomar uma cajibririnha ali Fui lustrar a careca Passar um serol na careca Acabei de ver uma luta épica Boiúia versus Guts Renato foi bem acirrada Porém Boiúia foi mais forte Valeu Zastezinho Ah por falar em Zast Obrigado Zast Por ter passado aqui Os cajibrina pra mim Já tá acabando aqui Com esse personagem Usei bastante A careca tem que ficar lustrando Toda hora Saitama Gamer A força tá na careca Eu treinei tanto Dark Souls 3 Que chegou uma hora Que meu cabelo Começou a cair Igual a história do Saitama Ele se esforçou tanto Pra ficar forte Olha o Guts Guts é o Zast né É o Zast Ele falou do Guts Aqui Uou Pô esse Guts tá zoado já Desculpa Guts Não, não, não É o Zast? Ah é o Boiúia É o Boiúia Tomar uma cajibrina Guts tá apanhando ali Percebam Nossa, a conexão tá boa Guts depois do crack Ai, me pegou nas costas Mata esse bichinho aí Vai Pelo amor de Deus Palhaçada O Guts é muito honrado Ele não usa cajibrina Boa luta Boa luta Nada de cajibrinas Beliote 123 Live bonita Live cheirosa Obrigado pelos bitches Uou Guts de Chernobyl Esse foi bem honrado Foi uma honra assim Acima do Do esperado De uma pessoa humana Realmente Pensa num cara Gente boa Um cara tranquilo E favorável Foi esse aí Foi esse aí mesmo Matei 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 o chefe Da área Já Uai Tá pegando Aqui Já era Vai dar erro De conexão Quando é assim Quando o rosto Começa a deslizar E não Fazer nada Quer dizer que Deu erro Já E já era Isso aí Guts humilde Poxa vida Muito lag Esse lag aí Tá acima do normal Acima do que é possível Sustentar Ficou bonitinho Esse char Essa armadura Aqui É uma das mais Fashion que tem É uma pena Que Muita gente Usa Todo mundo Usa Então Acaba Enjoando Um pouco Essa armadura Aqui Mas é uma Das mais Bonitas Que tem Essa capa Estilosa Toda ela É da hora Parece de Super herói Tá bonito Sem cabelo Obrigado Cabelo Não serve Pra nada Pra que Que eu vou Querer cabelo Cabelo É a coisa Mais inútil Que existe Na face Da terra Buyuya O invencível Não é possível Será mesmo Que Buyuya É invencível Peraí Mas se eu ganhar Do Buyuya Não vai ser Bom Para a fama De Buyuya Será que é bom Ganhar Do Buyuya Eu tentar Ganhar Mesmo Ou seria Bom Deixar O Buyuya Ganhar Para manter A invencibilidade De Buyuya No auge No auge Não sei Vamos ver Deixa eu dar Uma bufada Chegou Nossa hora Ah é Você é da Força Eu também sou Ele é Apelão Ele é do mal Está com a mesma arma Que eu Olha lá Buyuya O invencível Que isso Trocação justa E digna Uou Pega ele Oxe Não pegou Eu achei que tinha pego Eu me lasquei Ele ainda está de lágrima De negação Olha lá Buyuya Eu queria ver A cara do Buyuya Antes da luta Terminar Mas acho que Não vai dar Para ver Cuidado Cadê a carinha Do Buyuya Ah Veio o mar cagado Seguindo a gente Que triste Vai perder HP Eu acho Vai Buyuya Faça o seu trabalho Pronto O HP estava aí mesmo Está me roubando Hein Buyuya Estou ligado Que esse HP Estava em outro lugar Vamos recomeçar A luta Vamos recomeçar Tem que ter honra Nesse momento Isso Vamos ver a cara Do Buyuya Rapidinho Vamos ver como é que ficou Calma aí Quero ver sua cara A cara dele Nossa Ele está muito do mal Aqui Passou por muita coisa Nessa vida Vamos lá Vamos lá Uou Quase um semi-roll catcher O que? Não pegou esse backstab Não creio Ninguém sabe O que vai acontecer A luta está boa Para os dois lados Quase foi pego Esse Buyuya Está muito difícil Acho que eu criei Um monstro Ele não toma Uma tacadinha Olha lá Ah não Meu Deus Boa Vamos que está em tempo Ele nunca me ataca Primeiro Boa Mais uma Estamos semi-empatados Não Belo backstab Acho que não vai sugar Tudo que era para sugar Não Grande momento Estourou a lágrima Oh my god Boa luta Boa luta Buyuya Não é possível Que peleja Valeu Zast Fui frio Fui frio e calculista Eu acho que ele deixou O Zast Deixou ali no final Que eu estou ligado Muito boa Muito boa peleja Como é que eu consegui Enganar o Buyuya Eu fiz o impossível Boa luta Boa luta Boa luta Da hora Será que eu vou invadir De novo Tarik E Jacal É uma dupla Primeira vez que eu vou invadir Uma dupla Na minha vida Alguém caiu Ou não Eles caíram Acho que eles caíram Estranho Ou voltaram Estou perdido Voltaram Então Zika Eu acho que eu vou sortear Aqui pela tweet mesmo Tá bom Eu acho que eu vou pegar A lista dos subs E sortear Entre os subs Sacou E aí Cadeira Esse pessoal aqui Tá meio Boladão Não vão querer me atacar não Tá bom Esse não tava afim De lutar Queria morrer logo De uma vez O amigo dele Tá zoando Só nessa pegada Essa pegada Que tá boa É essa Cada Estus É duas Estocadas Mas aos poucos Ele tá se recuperando Valeu Tarik E Jacal É isso aí Bom pessoal Eu não sei se eu continuo a live Porque o Vitinho Ele está chorando Bastante Parece que a Mopa Está precisando de ajuda Peraí que eu vou dar uma olhada Ali se ela precisa de ajuda E já volto Peraí meu pessoal Tchau 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 E aí 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 Alô, voltamos Vitinho tinha tomado uma bronca ali Então eu fui lá ajudar Porque ele tá chorando pra caramba Mas infelizmente, né Tem que dar bronca nele Senão Vai ficar mal acostumado O Vitinho tá bem sapeca Tá naquela fase que quer fazer tudo o que quer Quer fazer tudo o que quer e pronto E se não deixar ele chora, abre o berreiro Complicado, puxou o buioia, exatamente Ué, deu erro, bué, bubassauro, tudo bom, seja bem-vindo Fá Prata também tá aqui, né? Acho que não tinha mandado salve ainda, mas salve, obrigado Obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui, obrigado por estarem aqui mais uma vez Tentando invadir Eu tirei o mod do X-Dust Porque eu formatei o PC Eu acabei de baixar de novo O DS3 aqui Fazia tempo que eu não jogava Bastante tempo E agora eu estou me readaptando Depois eu vou instalar o X-Dust de novo E outra coisa Provavelmente em breve eu vou fazer uma livezinha aí de Demon's Souls, tá? Testando Testando o que? Testando o emulador Porque rodou aqui com o emulador, ficou legalzinho Vamos ver se dá pra fazer em live Brown is here Olha o Saitama aí, ó Olha o cara tá fazendo cosplay da minha pessoa Que legal Ô Ô Saitama Olha só Sou eu mesmo Pô, primeiro foi o Buyuya Agora é meu clone What? Belo backstab Colocar uma arma diferente Vai Vai Rander pesada Tome Tome E aí? Venha para cima Semi Saitama Boa luta, boa luta Grande fight Derrotei o meu clone É um mímico É igual o mímico do Nioh 2 Vai ser Demon's Souls em 4K? Não Não roda em 4K não Nem ferrando Valeu azura Eu não medi quantos FPS que tá rodando não Mas tá mais de 30 Isso aí com certeza Só que de vez em quando dá umas travadinhas Tipo quando estoura uma caixa Normalmente é quando alguma coisa quebra Uma caixa Um barril Ou Algumas coisas com fogo também Quando alguma coisa explode Dá uma travadinha Mas não é uma coisa que atrapalha muito não É, deve tá por aí Uns 40, 50 60 eu acho que não Não tá tão fluido não Tô no nível 65 Com a arma no mais 6 Marginal Eu não tô te engano tá Seu nick é marginal Não que você seja o marginal Fala Carlos Neto Pô Velho já perdeu a vergonha aqui Hoje o bicho tá pegando Half Nugget Vai entrar na batalha Ou não Vai entrar Olá Passar a serol Vamos lutar Espadas grandiosas Aí é bom Ah Não creio Era uma trollagem Pô Sério mesmo Não brinca comigo Isso é uma trollagem? Então tá bom Bubassauro Obrigado aí pela inscrição Cara Valeu mesmo pelo sub Tá aberto? Aqui está aberto É bom Entrou Entrou What? Eu achei que todo mundo ia vir atrás de mim Valeu Bubassauro Mais uma vez Tamo junto Ajuda muito Subzinho Mantenha as lives Sempre sadias Lindas e belas Fá Prata Não tô conseguindo Parar mais de jogar Ainda mais com o detonado Do Renato Eu nem jogo mais o DS3 E o DS1 Só o DS2 Viciadamente É O DS2 Tem esse poder aí Com certeza Aqui ele tem uma jogabilidade bem única Só ele é ele Não tem nada semelhante No mercado Eu queria que lançassem o Dark Souls 2 2 Pra dizer a verdade Uma continuação pro Dark Souls 2 Não pro Dark Souls Um jogo Com uma mecânica semelhante Seria bem legal Não precisava nem ter o nome de Dark Souls Só sendo semelhante Já tava legal E aí Brown is here Esse aqui é o meu clone E aí meu clone Tudo bom? Como vai? Legal, legal Tamo meio com lag Eu tô achando Parece que ele sabe Que eu tô planejando o Parry Tá muito forte não A arma dele Boa Cara honrado é outra coisa Dessa vez ele já veio de cestas o tempo todo Valeu Brown in here Grande, grande luta De verdade Cara É um ótimo jogador Super esportivo Posso mostrar os status Sim Posso Sem dúvida Ó, os status Ó, os status ficam aqui no canto direito Pra quem quiser Ver É bom abrir essa tela aqui Porque eu já vejo As armas que eu tô usando Junto Sete Sete Os anéis Tá desse jeito aí meu querido 40 de força Esse aí é o principal É o que tá dando A habilidade aqui do personagem Eu tenho várias opções Eu tenho a espada larga Pesada Facão de carrasco Mais 6 Vai render pesada Exilado pesada Massa pesada E martelo de pedra E martelo de pedra sísmica Mais 3 Loucura não Bom, seguinte pessoal Eu vou fazer uma última invasão Porque Tá difícil cuidar do Vitinho aqui Eu vou lá ajudar a minha esposa Que o negócio tá meio brabo Provavelmente À noite eu volto Se eu não voltar à noite Eu volto amanhã Beleza? Senhor Cuervo? E eu acho que o Senhor Cuervo Tá pra cá Oxê Que alavanca bugada Firmeza por sor Sabe como é? É quarentena A gente tá cuidando dele Já faz Sozinhos A gente tá literalmente Sozinhos mesmo Cuidando do Vitor Faz umas 3 semanas já Então tem que ajudar Tinha que ajudar Minha esposa Porque Tomar conta Sozinha É bem complicado Bem difícil mesmo Que isso Que sacanagem Breakdance sword Calma aí Breakdance sword Boa Olha só Que parryzinho Semi-mítico Ei, você mesmo Senhor Cuervo Tá muito violento Com a sua espada De gelo Vocês querem me enfrentar Então vocês terão Uma luta digna Digna de final de anime Venha Boa E Haas Foi derrotado Só falta Senhor Cuervo Para finalizarmos Essa chave Com chave de ouro Ou melhor Essa live Com chave de ouro Venha This is the last fight Of the night 700 de hit Fechar essa chave Com live de ouro Venha Ele não tá se aguentando Falta Falta pouco Ele tem muito HP Se jogou Derrotado Fechamos a chave Com live de ouro Que beleza Firmeza Por sul É nóis Linda build Linda build Pra quem quiser copiar Tá aí Nível 65 Tem várias opções De arma Obviamente Que dá pra Colocar outras coisas Ainda Mas esse aqui Eu fiz Pensando no seguinte Tem um de cada tipo Eu tenho uma espada Pequena Uma espada média Uma espada bem grande Uma espada grande Curva Uma massa Um martelo E um martelão Dá até pra colocar Um machadão Só que eu não tinha A pedra Necessária Pra colocar Mas Dá pra colocar Um machadão Também Pra aumentar A nossa variedade Ainda mais Beleza Pessoal Então é isso aí Muito obrigado Todo mundo Obrigado mesmo Pessoal Ó Vamos fazer mais lives Aí de agora em diante Aqui na Twitch Tá bom Obrigado Todo mundo Que deu sub Todo mundo Que comentou Todo mundo Que trocou Uma ideia Valeu Marcio Quigioso Da Spacklord Os haste Principalmente Os haste Os haste Que me ajudou Aqui com as build O Marcio Quigioso O Valdem Valeitaine Game Master Nude Lessa Muka Kraus Talvez tenha noite Não sei ainda Não sei Kraus Se tudo der certo Se o Vitinho Tiver de boa Dá pra fazer Tá bom Forte abraço Pessoal Até a próxima Falou Provavelmente A próxima Vai ser de DS3 Se eu fizer Com outra build Nesse mesmo estilo Só que com outra build Abraço Até mais Falou Tchau